Me invadiu desde que você partiu E fugiu de mim, você fugiu de mim Como posso acreditar nas frases lindas Que você me falou, jurar, chamou Não quero mais ouvir Enquanto explicação, eu cheguei contigo Meu coração, eu sei que em ti Eu acho que te amo Mesmo com as mentiras, eu me amo Eu sei que em ti Eu acho que te amo Me deixe na sozinha Estude aqui porque você Não me encontra tanto que ia acontecer Se teve alguém que se já beijou Eu acho que é Estude aqui, além assim Se eu fizer um beijo, sei que vai ser bem, não Vem, vem, dizer que não me sei A voz dela, governo Por amor, sem mentir Eu acho que te amo Mas como as mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Eu quero tirar suas dúvidas Oh, 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 oh A servidência Vamos cantar isso aí junto Vamos cantar isso aí É o que você vai ouvir agora Vamos cantar Oh, 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 oh Que eu faço tudo por você Fui uma luz e aderrei Coração e o coração Pra todo mundo ver Porque eu vou Você É o que você vai ouvir agora Será que você vai matar No seu coração E não tem aí pra mim Com quem eu sei O que eu faço Com quem vivo Que eu posso Pra me matar Eu vim agora me dizer que não tomei as luzes que a analogia O que é o nosso jardim, mas eu te digo que eu não desisto E você sabe o que eu vejo que sou capaz de acalmar O que me fez virar, eu tenho que conquistar Eu não vou te mostrar, mas o que é que se for A resgatada se é o que eu não vou Que eu faço tudo por você Que não anuncia na fé, mas o meu coração Pra todo mundo é, que eu não desisto em jamais E a manchete dos jornais, que eu vou dançar de tudo Não te ferrar, que eu faço tudo por você E o Brasil vem em cima, batina pra mim O maior coral do Brasil, só pra fazer Que eu não desisto em jamais Que eu vou dançar de tudo pra não te errar Eu faço tudo por você Amo 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 você